A gente quer de novo aquele João do povo, o João chapéu de couro, meu amigo, meu irmão João quer João da água, é também João coragem, que tem força de vontade, Sergipe no coração João, a gente quer você, um governo de verdade e alegria de viver João, a gente sempre quis competência e trabalho, Sergipe quer ser feliz João, a gente quer você, um governo de verdade e alegria de viver João, a gente sempre quis competência e trabalho, Sergipe quer ser feliz A gente quer de novo aquele João do povo, o João chapéu de couro, meu amigo, meu irmão João quer João da água, é também João coragem, que tem força de vontade, Sergipe no coração João, a gente quer você, um governo de verdade e alegria de viver João, a gente sempre quis competência e trabalho, Sergipe quer ser feliz João, a gente quer você, um governo de verdade e alegria de viver João, a gente sempre quis competência e trabalho, Sergipe quer ser feliz Volta negão, Sergipe quer ser feliz João do povo, Sergipe quer ser feliz João do trabalho, Sergipe quer ser feliz João da esperança, Sergipe quer ser feliz Um governo de verdade, Sergipe quer ser feliz É João de novo, meu amigo, Sergipe quer ser feliz Volta negão, Sergipe quer ser feliz João da esperança, Sergipe quer ser feliz João da esperança, Sergipe quer ser feliz João da esperança, Sergipe quer ser feliz João da后a, Sergipe quer ser feliz